E olha aí Fiel Corintiana, Mano Menezes caiu e o Corinthians está em busca de um novo técnico aí no mercado E o Marcio Zanardi é o favorito para ocupar aí o comando técnico da equipe do Corinthians E também tem informação sobre reforço chegando hein Fiel Lateral direito, meio campo e reforço para o ataque está chegando no Corinthians hein Fiel Vamos ver aí as últimas notícias dessa segunda-feira super agitada no Timão Então não perca, fica até o final que você vai aí ficar bem informado sobre o nosso Timão Fechou? Mas antes da gente ver as notícias, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal E se for novo por aqui, clica no botão aí embaixo e se inscreva agora Canal Alerta Corinthians é tudo sobre o Timão E sem mais demora, vamos logo para as últimas notícias do Corinthians Em busca de um treinador e reforço chegando, o Mercadão da Bola agitado no Timão Fechou? Vamos agora para as notícias do Corinthians de hoje Fiel, atualizadas Matheusinho vai ou não ser lateral do Corinthians, né? Ele que já treinou no Corinthians, não tinha contrato assinado, foi devolvido Teve o problema das cláusulas contratuais que não foram acertadas, seria o empréstimo do Flamengo E agora o Corinthians encaminha e bem, né? Avança nas negociações com o Mateuzinho Para que ele seja jogador do Corinthians em definitivo, tá? O GED é uma informação que eu já havia dado para vocês na semana passada, é exatamente isso O Corinthians cobriu a proposta do Botafogo 4 milhões de euros, mais 1 milhão em metas alcançadas, tá? Isso vai, claro, né? Vai dar 5 milhões de euros, né? Aproximadamente 27 milhões de reais O valor que o Corinthians vai pagar pelo lateral direito do Mateuzinho É claro que nós podemos falar muito sobre isso no Café da Fiel Eu acho muito para um lateral, mas o Fagner não dá mais para ser lateral do Corinthians também Mas o Corinthians está pagando aí 5 milhões de euros 27 milhões de reais por um lateral reserva do Flamengo Aliás, o terceiro reserva da posição hoje no Flamengo É caro? É caro Mas o Fagner também é um jogador caro E que o Corinthians precisa de uma renovação na lateral direita Tomara que o Mateuzinho venha render Tomara que seja contratado, né? Que é o principal, né? Enfim, acabe essa novela Mas a negociação avançou bastante para o Mateuzinho e o Corinthians, tá? Comenta aqui embaixo O Mateuzinho escolheu o timão, tá? Vai ganhar até menos do que ganharia no Botafogo Ele que treinou e gostou bastante do clima no Parque São Jorge No Menezes Aliás, tem que dar crédito, viu? Quem escreveu que houve reunião do Corinthians com o Zanardi no Parque São Jorge pela manhã Eu que trouxe essa informação em primeira mão, tá? Essa ninguém tinha O Marcelinho deu, sim, que o Zanardi estava negociando tudo Mas é que o Corinthians se reuniu com ele no Parque São Jorge hoje de manhã É uma informação do canal Café do Setorista Isso irritou demais o técnico Mano Menezes, tá? Que se reuniu com a diretoria do Corinthians no CT Joaquim Grava Eles deixaram o Parque São Jorge após a reunião com o técnico Zanardi, né? O Zanardi, pra você ver como o Zanardi está avançado, né? Se não fechar é porque alguma coisa aconteceu aí no caminho Eu vou explicar isso daqui a pouco pra vocês Mas pro técnico do São Bernardo ir ao Parque São Jorge, né? Enfim, vocês imaginam como a negociação não está avançada com o Zanardi Por isso que eu achei muito valiosa essa informação minha Do Zanardi ter ido ao Parque São Jorge hoje pela manhã Agora, o Mano é demitido logo na sequência Depois que o Corinthians praticamente fecha com o Zanardi O Corinthians apalavrou com o Zanardi um contrato Apalavrou um contrato com o Zanardi Depois disso, o Corinthians demite o Mano Aí o Corinthians quer conversar com o Mano sobre acordo O treinador já refutou na hora Falou que não vai abrir mão de nenhum centavo, tá? Nenhum centavo da multa recisória que ele tem direito Basta ver na nota oficial que ele soltou Ele ficou bastante chateado Enfim, 33 dias de trabalho Ele citou Fez questão de agradecer a torcida Aos jogadores, o elenco que ele trabalhou Mas em momento algum agradeceu a diretoria Enfim, deu pra ver que o Mano ficou bastante chateado Já na nota oficial Mas mesmo que não tivesse ficado exposto Ou deixado parecer isso numa nota oficial A gente tem a informação importante Que o Mano ficou muito chateado E não vai abrir mão da multa recisória Eu conversei com uma fonte no Corinthians Sobre a multa recisória E eles me falaram que agora eles vão estudar a multa, tá? Eles vão avaliar a multa Vão entender a multa Pra saber como é que é essa multa Eles querem entender valores Se há alguma brecha Alguma coisa que eles possam Enfim, né? Ter alguma vantagem Pra que o Corinthians não venha a sair tanto No prejuízo assim, tá? Mas informação importante aí Pra vocês O Mano não vai abrir mão Da multa recisória Comenta aqui embaixo O Corinthians Depois que demitiu o treinador Vai agora estudar a multa Vai tentar entender a multa, tá? Pra quem sabe aí, né? Ver o que pode Conversar ainda com o Mano E quem sabe um possível acordo no futuro Mas o treinador Está relutante Em relação a isso, tá? Deixa o seu like aqui Comenta aqui embaixo essa questão E vamos seguir falando do Coringão Zanardi E o jogo de quarta-feira O Corinthians avançou nas tratativas O que o Corinthians pode fazer É o Márcio Goiano Que é o auxílio Tudo isso Certinho, tá bom? Agora tem essa questão aí, amigo Quem comanda o Corinthians na quarta-feira? Tá? Expliquei pra vocês Que a situação é mais complicada Do que vocês imaginam Importantíssimo sobre o Igor Coronado O jogador que defende O Al-Itirá Da Arábia Saudita Primeiro Samir, ele já está contratado? Não O que está acontecendo? Ele foi oferecido ao Corinthians E quando ele foi oferecido O Mano Menezes aprovou O Mano disse que ele seria Muito importante pro time Que é um jogador que se encaixa Exatamente no que ele pretendia Pra sequência da temporada, né? Pra sequência do trabalho dele, tá? O Corinthians, inicialmente O Cifute Não deu muita bola Pra questão do Coronado, tá? Mas a insistência do Mano Fez o Corinthians Abrir conversas com o jogador Não há nada Fechado Por quê? Porque o Coronado Só negociou com o Corinthians Por uma insistência De Mano Menezes Foi um nome praticamente Pedido pelo Mano Quando esse nome Chega ao Corinthians, tá? E não chega E chega ao técnico O Mano Menezes E as pessoas que trabalham com ele O Mano fez questão Depois que ele foi oferecido De pedir a contratação Do Coronado Pra diretoria corintiana Porque o Cifute Já havia avaliado esse nome Inicialmente Não tinham visto nada demais No Coronado E aí o Mano Menezes Entra na parada Pra brigar Pela contratação Do Igor Coronado Agora Com a saída Do Mano Menezes Do Corinthians Eu não sei Se o negócio pode melar Estou falando Eu não sei Não estou falando Que vai melar Ou vai contratar Eu realmente não sei Mas eu acho Que interfere bastante Porque era um ano Que estava brigando Por isso Que estava querendo A contratação Do Coronado Não sei se agora A diretoria vai dar Uma segurada Pra saber a opinião Do outro treinador Do novo treinador Se eles querem ou não O Coronado Ou se vão contratar Porque acham Que é muito bom E o outro treinador Que aceite A gente não sabe Como é que vai ser A postura agora Da diretoria Mas resumindo O Coronado Na temperatura certa Pra você Torcedor corintiano Ele foi oferecido Esse nome foi direto Pro Mano Menezes Ele de cara adorou O nome As pessoas que trabalham Com o Mano O Mano tem um staff Que trabalha com ele Avaliou que esse jogador Realmente é muito bom Que se encaixa Exatamente no que o time Precisa hoje E ele pediu E insistiu Pra que o Corinthians Abrisse negociações Com o Coronado É claro que depende Muito da saída dele Do Altear Da rescisão de contrato Pra ele jogar No futebol brasileiro E só dependia Da rescisão dele lá Claro Mas agora Depende de muito mais coisas Depende agora Do novo treinador E se realmente É o Mano Que estava em contato Com ele Enfim A gente não sabe Como é que vai ficar A história Igor Coronado agora Com a saída De Mano Menezes Mas essa é a informação Na temperatura certa Pra você Deixa o seu like Aqui Inscreva-se Então é isso Rapaziada O Corinthians Está acertando A contratação Do Márcio Zanardi Treinador Do São Bernardo Do Campo Esteve hoje No Parque São Jorge Como o Samir Cavalho Contou Pra gente Em primeira mão Que ele Esteve em reunião Antes Antes Do Mano Menezes Ser demitido Pelo que o Samir Cavalho Relatou Na notícia Pra gente O Márcio Zanardi Esteve no Parque São Jorge Antes Do Mano Menezes Ser demitido Já tinha um acordo Nenhuma competição Falei muito Falei muito Sobre o Cuca Eu gostaria muito De ver o Cuca De novo No Corinthians Principalmente Pra acabar Com essa turminha Da lacração Que acabou Com o Cuca Fez ele sair E depois Dali E depois Dali Corinthians Só Corinthians Só Corinthians Só Mas é aquilo Felizmente Derrubaram o Cuca Dos treinadores Que passaram Depois do Vitor Pereira O Cuca Foi o melhor técnico Que passou Tem que ver também Se o Cuca Vai aceitar voltar Que tem O lado dele A gente só está vendo O meu lado Como corintiano Mas tem que ver O lado do Cuca Se ele gostaria De voltar para o Corinthians Acho Acho Que se o Augusto Mela Bater aquele telefonema E for atrás Consegue a contratação Porém O Augusto Mela Quer contratar Só amigo Já tem o Rubão Que é amigão dele Do lado E agora Quer mais um amigo Que é o Márcio Zanardi Já trabalhou Com o Augusto Mela Nas categorias de base Como o Salazar Informou pra gente É mais um amigo Do Augusto Mela Que o Augusto Mela Pretende colocar Dentro Da área interna Do Corinthians No comando técnico Do Timão Vocês concordam Com essa contratação Do Márcio Zanardi É o melhor nome Comenta muito Aqui embaixo Desse vídeo Qual é a sua opinião Sobre o novo técnico Do Timão Se o Corinthians Está certo Em ir atrás Do Márcio Zanardi Ou não Sugira o nome Para o Corinthians Vi muita gente Falando do Diego Milito Do Argentino Juniors Vi também Muita gente Falando Do Antônio Oliveira Do Cuiabá Não sei não Seria um bom nome O Antônio Oliveira Do Cuiabá Pedro Caixinha Aí é um pouquinho Mais difícil Porque o Pedro Caixinha Já tem um bom tempo Ali no Red Bull Vamos ver aí A cena dos próximos capítulos Mas o nome de hoje Para assumir o Corinthians É o Márcio Zanardi Aí como está na tela O Augusto Melo Quer a contratação com ele Segundo informações Já tem até um acordo aí Nos bastidores Entre o treinador E o Corinthians Vamos aguardar Para saber Se vai ter um anúncio Próximo Que o Corinthians Os dias estão andando E o campeonato não para Quarta-feira já tem classe E não tem ninguém Para comandar o Corinthians Quem vai ficar à beira do campo E se contratar o Márcio O Zanardi É aquilo que a gente falou Não pode dirigir o Corinthians Como ele já dirigiu Uma equipe no Paulistão O regulamento não permite Ele dirigir duas equipes Então complicada a situação Uma sinuca de bico aí Para o Augusto Melo Resolver mais um pepino Mais um problema grande Mas Querendo ou não O Mano Menezes indo embora Já é um baita livro aí Para a gente Que já não dava mais Não tinha mais Como Segurar o Mano Menezes Mas não A gente entende Esse é o vídeo de hoje Se você está até aqui Vendo a gente aqui Deixa o like Para fortalecer o canal Se for novo por aqui Clica no botão aí embaixo E não esqueça De ativar o sininho Das notificações Para não perder nenhum vídeo Aqui no canal De corinthiano De corinthiano para corinthiano Tamo junto Forte abraço E vai corinthias Bora Tchau 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 amountos Pá Aff Tchau 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 Obrigado.